Bem-vindo, querido buscador, a um momento de profunda realização. Feche os olhos por um segundo e respire profundamente. Sinta o ar encher seus pulmões e, ao expirar, libere quaisquer dúvidas e medos persistentes. Permita-se estar presente aqui e agora, neste espaço sagrado. Estamos prestes a embarcar em uma jornada para descobrir uma verdade que tem sido sussurrada através dos tempos. Você é tudo. O despertar para a interconexão. Imagine-se à beira de um vasto e tranquilo oceano, o horizonte se estendendo infinitamente à sua frente. As ondas suavemente lambem seus pés e, ao olhar para o mar, você começa a sentir uma conexão profunda com a água, o céu e o universo. Esta conexão não é meramente poética, é a essência do seu ser. Nas antigas tradições de sabedoria, tanto bíblicas quanto filosóficas, o conceito de você a tudo ressoa profundamente. Considere as palavras de Jesus do Evangelho de João, eu e o Pai somos um. Esta afirmação transcende fronteiras religiosas e nos convida a reconhecer a essência divina dentro de nós. Você não está separado do divino, você é uma parte integral dele. O Bhagavad Gita, um texto sagrado da filosofia hindu, ecoa este sentimento em uma conversa entre o príncipe Arjuna e o Sr. Krishna. Krishna revela sua natureza divina, afirmando, eu sou a fonte de todos os mundos espirituais e materiais, tudo emana de mim. Esta declaração não é uma assertiva de ego, mas uma revelação da interconexão de toda a existência. Você, querido buscador, é uma manifestação desta fonte divina. Pause por um momento e reflita sobre isso. Cada respiração que você toma, cada batida do seu coração, cada pensamento e emoção é um testemunho da intrincada teia da vida que nos une a todos. O antigo filósofo grego Heráclito disse uma vez, a alma é tingida da cor de seus pensamentos. Com quais cores você está pintando sua alma? São tons de medo e separação ou são matizes de amor e unidade? No reino da espiritualidade, o conceito de não-dalidade ou advaita oferece uma perspectiva poderosa. Esta filosofia afirma que não há distinção fundamental entre o eu e o universo. O reverenciado sábio Ramana Maharshi ensinava frequentemente, a mente cria o abismo, o coração o atravessa. Quando ultrapassamos os limites da mente e nos conectamos com o coração, começamos a ver a unidade que permeia toda a existência. Considera a história de Moisés e a sarça ardente da Bíblia. Quando Moisés encontra a sarça que queima sem se consumir, ele é informado, eu sou o que sou. Esta declaração enigmática revela a natureza eterna e imutável da presença divina. É um lembrete de que dentro de cada um de nós reside a mesma centelha divina, a mesma essência eterna. Querido amigo, ao caminhar nesta trilha espiritual, lembre-se de que você não está sozinho. Buda disse uma vez, o caminho não está no céu, o caminho está no coração. Sua jornada é uma jornada interior, uma jornada para descobrir o amor e a sabedoria ilimitados que residem dentro de você. É uma jornada para abraçar sua verdadeira natureza e reconhecer que você é um microcosmo do universo. Em momentos de dúvida, quando o peso do mundo parecer pesado sobre seus ombros, volte-se para as palavras de Rumi, o místico Sufi, você não é uma gota no oceano, você é o oceano inteiro em uma gota. Essas palavras nos lembram que nossa essência é vasta e limitada. Não estamos confinados pelos limites físicos de nossos corpos, somos expansivos, interconectados e eternos. Deixe-me compartilhar uma história que ilustra isso lindamente. Em uma pequena aldeia, vivia uma anciã sábia, conhecida por sua profunda compreensão da vida e da espiritualidade. Um dia, um jovem se aproximou dela, perturbado pelo caos e sofrimento que via no mundo. — Como posso encontrar paz em um mundo tão tumultuado? — ele perguntou. A anciã sorriu e lhe entregou um pequeno espelho. — Olhe neste espelho — ela disse. — O que você vê? — Vejo a mim mesmo — respondeu o jovem. — Exatamente — disse a anciã. — Agora imagine que este espelho representa o mundo. — Quando você vê caos e sofrimento, é um reflexo do que está dentro de você. Mude seu mundo interior e o mundo exterior mudará também. Esta lição simples, mas profunda, fala ao coração de nossa jornada. Você é tudo. A paz, o amor e a harmonia que você procura no mundo devem primeiro ser cultivados dentro de você. À medida que você transforma seu paisagem interior, começará a ver o mundo com novos olhos. Enquanto continua a explorar as profundezas do seu ser, inspire-se nos ensinamentos de Lao Tzu, o antigo filósofo chinês. No Tão Tixing, ele escreve Conhecer os outros é inteligência. Conhecer a si mesmo é verdadeira sabedoria. Dominar os outros é força. Dominar a si mesmo é o verdadeiro poder. O caminho para o verdadeiro poder e sabedoria reside na autodescoberta e no autodomínio. Reflita sobre a interconexão de todas as coisas. O ar que você respira já foi respirado por incontáveis seres antes de você. A água que você bebe viajou por rios, oceanos e nuvens, conectando você a todos os cantos da Terra. As estrelas que brilham acima testemunharam o nascimento e a morte de galáxias, e sua luz agora ilumina seu caminho. Nas palavras do Dalai Lama, somos visitantes neste planeta. Estamos aqui por 90 ou 100 anos, no máximo. Durante esse período, devemos tentar fazer algo bom, algo útil com nossas vidas. Sua existência é um presente precioso, uma expressão única do Divino. Abrace-o plenamente e reconheça que sua presença tem o poder de trazer luz e amor ao mundo. Querido buscador, vamos retornar à imagem do oceano. Enquanto você está à beira da água, sinta as ondas lavando suavemente seus pés. Feche os olhos e ouça o som rítmico das ondas. Com cada respiração, imagine-se fundindo com o oceano, tornando-se um com sua imensidão. Sinta a energia ilimitada e o amor que fluem através de você. Você não está separado do universo, você é uma parte integral dele. Você é o sol que nasce todas as manhãs, a lua que guia a noite, as estrelas que iluminam o céu. Você é o sopro do vento, o canto dos pássaros, o sussurro das árvores. Você é tudo, e tudo é você. À medida que avance em sua jornada espiritual, leve essa verdade em seu coração. Deixe-a guiar suas ações, seus pensamentos e seus relacionamentos. Quando encontrar desafios, lembre-se de que possui a força de todo o universo dentro de você. Quando experimentar alegria, saiba que é um reflexo da alegria divina que permeia toda a criação. Nas palavras do místico cristão Maester Eckhart, o olho com que vejo Deus é o mesmo olho com que Deus me vê. Esta declaração profunda nos convida a reconhecer a unidade de toda a existência. A presença divina dentro de você é a mesma presença que anima todo o cosmos. Querido amigo, você é um milagre, um testemunho da criatividade e do amor infinitos do universo. Abrace sua verdadeira natureza e deixe-a brilhar em tudo o que você faz. Lembre-se, você é tudo e tudo é você. À medida que concluímos esta jornada, reserve um momento para sentar em silêncio. Respire profundamente e sinta a conexão entre seu coração e o universo. Carregue essa consciência com você e deixe iluminar seu caminho. Você não está sozinho, você faz parte de algo maior do que você mesmo. Você é tudo. Que você caminhe em paz, amor e unidade, sabendo que é uma expressão divina do universo. Gratidão. Namastê. 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 Namastê.